Vamos agora ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Se você deixou dinheiro na poupança no ano passado, você despoupou. Sim, ao longo do ano, a quantidade de dinheiro que você colocou lá diminuiu. No ano passado, a caderneta de poupança rendeu 8%. E no ano passado, a inflação foi de quase 11%, como soubemos hoje. Quer dizer, na média, os preços subiram mais do que o rendimento da poupança. É a primeira vez que isso acontece desde 2002. Logo, isso não é poupar. Muita gente percebeu o prejuízo e saiu da caderneta. No ano passado, o total dos depósitos na poupança caiu cerca de 54 bilhões, para um total restante de 656 bilhões. Claro que muita gente tirou dinheiro da caderneta porque a situação da economia está ruim. Mas houve quem percebesse o prejuízo e procurasse aplicação mais rentável. Este ano, a situação da caderneta não deve ser muito melhor. Por hora, estima-se que a poupança deva render uns 9% em 2016. E a inflação média deve subir uns 7%. O ganho, então, vai ser mínimo. A caderneta tem algumas vantagens, é claro. É muito simples de usar, é quase como uma conta corrente no banco. Não paga imposto. Mas essas pequenas facilidades valem a pena de ter prejuízo? Não. Há aplicações quase tão simples e praticamente tão seguras quanto. Por exemplo, aplicarem um fundo de renda fixa de um grande banco. Nem todos aceitam qualquer valor de aplicação. Todos têm taxa de administração, que come o valor do rendimento. Mas quase qualquer fundo de banco de renda fixa rende mais que a poupança. Consulte o gerente do seu banco, olhe os números e saia da poupança. Há uma aplicação muito melhor que todas essas, que é o Tesouro Direto, como a gente sempre diz aqui. Que é o empréstimo direto de dinheiro para o governo. É bem mais complicada, exige abertura de conta em corretora, obriga o aplicador a escolher que títulos comprar, exige mais conhecimento, em suma. Mas vale a pena estudar. Há títulos do Tesouro, rendendo quase o dobro da poupança. O importante é não bobear, não deixar dinheiro parado na conta, não deixar dinheiro encolhendo na poupança. Em um ano, a diferença parece pequena. No longo prazo, para quem quer fazer pé de meia, que leva décadas, a diferença vai ser brutal. Boa noite.